Eita tropim, isso é mais um vídeo insano aí, mano, vou baixar até o volume do jogo aqui um pouquinho Eu vou tá postando aí como dar capa melhor Eita, tô tomando sua capa aqui Como botar uma sensibilidade pra dar capa muito bem de SVD, mano, só calma aí, só deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho SVD e Desert, o pai também tá habilidoso, mas essa sensação aqui, mano, vai te ajudar bastante Só que você tem que ser capuro também, né, cara Porque não vai adiantar de nada sem a sua sensibilidade, ela não vai puxar os capas solo Tem que saber puxar também, mano Mas a sensação ajuda um pouquinho É assim Eita, hoje o pai tá fraco, mas eu não joguei Fifare hoje direito Só agora que eu tô fazendo vídeo aqui Eita, doidão, o pai tá fraco Hoje eu já carreguei minha sacola Aí eu tô com meus dedos fracos pra caralho Essa senhora Ela vai, essa sensibilidade, mano, ela vai ajudar Ela vai ajudar com arma sem mira e com mira também, mas com arma sem mira, hein galera Isso aqui vai ajudar bastante Depois, vou passar a sensação aqui pra vocês Calma aí, é pelo jogo mesmo Aí vocês vão ver aí como é que tá, mano A sensação tá braba Você também tem que ser habilidoso, hein, galerinha Calcula aí como é que tá o cara Tem que fixar no bagulho Fixar no cara também Porque senão você não dá capa nenhuma não Hoje o pai tá preguiçoso Depois eu vou trazer outro vídeo Mano, sem brincadeira Só capa, tá vendo É a sense, galera, ajuda Ela ajuda um pouquinho pra não tá subindo da cabeça muito E você tá dando capa, mano Essa sense é insana Não é brincando não, mas ela é insana Não vou tá mentindo aí não, mas Foi eu mesmo que desenvolvi Não é que eu desenvolvi Eu fui testando a sense pras armas Acabei encontrando a sensação aqui Que ela é braba, ela é Se o cara bobear, mano É capa Depois vocês botam no comentário aí Como é que Como é que vocês saíram aí com a sense Calma aí, agora eu vou mostrar a sense pra vocês aí, mano Ó Deixa eu botar aqui Aqui, ó Vocês botam Essa mira Essa da Depois eu vou trazer da sniper insana Vocês botam tudo em 100 É bom vocês deixarem no 90 Cada um Todos aqui Mas Tanto faz Esse hot aqui Deixa no 30, galera No 30 E se dependendo do celular de vocês A sense Tiver Seu Como é que eu falo Seu coisa tiver Ah Como é que eu falo Daquilo, gente Mano Deixa no 30 ali Tudo bonitinho Olha lá Tá 100 30 Aqui Deixa no 90 Primeiro Geral Esse Red Dot aí Mano Vocês botam em 30 30, 15 Dependendo do celular de vocês Se for um J7 Igual o meu Só que o meu é meio bugado Meio chato Mas A sense dele é essa P40 P40 É desert Desert Nossa Isso vai ficar só no capo Depende também De perto é meio difícil Mas De longe Meu parceiro Se você for Agilidoso Com o bagulho Aí Mano Você não vai errar um capo Aí Depois eu vou ensinar A vocês Como é que Coloca Agachando E rápido O celular Aqui É muito lento Igual Meu Eu superi Um pouquinho Eita Tem um cara aqui Eu vou ensinar Movimentação Também Nesse vídeo Eu não vou trazer Não vou fazer Nem movimentação Nem nada Mas Meu foco É mais a sensibilidade Aqui do bagulho Ai Só tô morrendo Caramba Hoje eu tô meio Passando Eu passei mal Hoje Aí eu fui pro hospital Aí eu acabei Tô meio fraco Mas eu tô trazendo Víde para ter ação Mano Mas ajuda Ele deixando Like Escrevendo Que eu sabia Que tem pelo menos Gente olhando Meu vídeo Eu tô tentando É meu sonho Ser um youtuber Alguma coisa assim Que tiver inscrito Deixa eu pegar o gel Que o gel Vai me ajudar Um pouquinho Eu vou trazer Coisa de verdade Não mentira Não Nada de mentira Trazer coisa séria Aqui Aqui pra você ver Ó Copia essa sensação Aqui Que é a melhor Que tem parma Que não tem Mira Vocês como é melhor Aqui Eu sou ruim Nesse free fire Eu jogo Por diversão Como vocês Como vocês jogam E são melhores Isso é porque ele é lagado Ele é meio bugado Mas mesmo assim Depois eu vou passar Minha configuração Que é melhor Pra botar gel rápido Também Eu vou passar De tudo Aí Mano Olha lá Pra você ver Eu clico no gel E sai depois Eu vou ter que arrumar Um outro celular Pra começar a gravar Ou fazer essas coisas Graças a Deus Eu vou ver Talvez eu vou conseguir Comprar Tô juntando Faz muito tempo Mano Eu não tenho Tanta condição Assim não Mas Mesmo assim Sai Eu saio Aí Um bom dia Meu sonho É ter um celular Bom Pra não jogar Meu free fire Eu não tô desmerecendo Meu celular não Mas ele é um pouquinho ruim Pra poder jogar Free fire Essas coisas E é mais Pra não dar mensagem Ver vídeo Tá vendo aí galera Não é de errar aqui Nada não É a sense E habilidades Também um pouquinho Treinei bastante Pra poder tá desenvolvendo Essa sense aqui Tão vendo aí De longe é capa Vai brincando Depois se ter like Comentário Mano Não é brincando Não É sério Se Der like Pelo menos Esse vídeo aqui Pelo menos Bater umas Vamos ver Pelo menos 30 visualizações Ou 50 Mano Eu vou Recarregar Vou fazer um sorteio Mano Um sorteio De gift card 200 200 Mano E eu vou Recarregar Pelo menos Pelo menos Um milhão De diamante No meu canal E vou sortear Um gift card De uma conta Novinha Porque eu tô pensando Em comprar Uma nova conta Do meu colega E ela é melhor Que essa aqui Eu vou estar sortindo Nessa conta Aí no canal E pelo menos Eu tenho que ter Pelo menos Uma meta De 200 200 inscritos Pra tá Melhorando Mas Mano Por favor Mano Todo mundo Que aparecer aí Mano Eu vejo ali Um vídeo meu De filme Deu Quase 13 mil Visualização Isso aí Podia ser Tanto Desinscrito Mano Que eu ia Agradecer Tanto Mano Achar muito Bom Mano Nossa Vocês iam Me deixar Muito feliz Por enquanto Tô focando Só nos Capos Aqui Tá ligado Né Que os Capos Tá insano Depois Vou trazer Sensibilidade De geral De todas As armas Na verdade Eu sou de todas As armas Mas ela serve Mais pra Essas armas De longa O capo Sai mais T Mas não vai Adiantar Nada Se você não Souver Jogar O jogo Não Souver Subir Um capo Alguma Coisa Não vai Adiantar Mas Mas aí A gente Vai Eita O brabox Que não gruda Direito No bagulho Eu tenho que Acostumar Com a minha Ascensis O celular da minha Mãe Diferente Do meu Aí eu Acabo Usando O dela Aí eu Acabo Desacostumando Um pouco Não dá Eita Eita Olha lá Olha lá A tropa Joguei o gel E o bagulho Não saiu Ainda não Meu celular Tá atrasado Isso que é Foda Eu faço A movimentação Por isso que já Tá no suave Pra não ter Mais bug Que isso Se eu pegar Um iPhone Um celular Melhorzinho Nossa Meu J7 Prime Aí galera Mas mesmo assim Ele deu um vírus Que acabou Com ele Internamente Aí eu Já tem Que ter WhatsApp Essas coisas Já pra Militar Aí fica Bugando Mais ainda Olha lá Mano Eu cliquei No gel Pra jogar Na minha frente Não saiu Nem a Pó Agachando Eu já não saio Ai Tropinha Deixa eu ver Quantos minutos Deu aí De vídeo Ah Não esqueci Que dá pra ver Aqui Caralho Mano Mas é isso aí Mano A ciência é essa Viu aí Né Tropinha É isso aí Né Mano Mano Por favor Mano Deixa o like Aí Mano Inscreve no canal Porque eu tô trazendo Três sérios Essa é a sense Do celular Mano Essa é a sense Já testei Em alto celular Meus colegas Me emprestam o celular Pra tá testando a sense Aí mano Essa aqui Mano Essa sense É a braba Mano Ela pega de longa Muito Mano Certinho Ah não Sai daqui Se eu cunho Querem me matar Não tô jogando sério Nessa partida não Só tô querendo dar um cap E mostrar pra vocês Como é que é E o negócio Depois eu vou jogar Mostrando como é Que ensino vocês Algumas habilidades De rush Eita Não tem entendimento Esse cara aí não Ah viu Que a mira Fica na cabeça Do cara Ela não sobe Mano É a sense Vocês tem que ver Vocês tem que manter Seu dedo também Mano Por causa que Não é toda vez Que vai dar certo Mano É esse aí Foi o vídeo Eu vou trazer mais outro Mano Em seguida desse aqui Esse aí foi o vídeo Vou dar só Um último capo aqui Viu né tropinha É isso aí Mano Cadê a Zerte Depois eu vou trazer SKS também Viu né tropinha É isso aí mano É isso aí mano É a sense Doidão Tem que ser insano também Né Porque senão Não vai sair não Vocês podem testar E a vontade Não vai sair de jeito nenhum Mas senão Assim é fácil É atirando o peito Vai pra cá Boa Olha o hack Que usou Olha o cara Sabe jogar um gelzinho Né Eita Não Falou mano Que eu já tô ruim demais É isso aí mano Deixa o like Escreve no canal Aí mano Não esquece de mim Não mano Deixa o comentáriozinho De vocês Aí mano Falou